Então hoje nós vamos falar sobre os carboidratos que podem ser utilizados no seu emagrecimento e como que eles aceleram e o porquê que eles aceleram. Como vocês já me conhecem, eu sempre gosto de trazer aqui pra vocês o porquê das coisas. Porque não tem sentido nenhum vocês fazer uma dieta por conta própria, fazer atividade física loucamente, tomar chá, shake, sem você entender o porquê que você tá fazendo isso. E eu quero que vocês saiam sempre desses encontros entendendo o porquê de cada coisa. Pra que você domine a sua saúde e pra que você pare de depender de ficar indenutricionista, em médico, gastando dinheiro com coisa que não precisa. Você tem que dominar a sua saúde e que essa saúde seja definitiva, te leve a uma vida mais longa, magra, feliz, saudável, com a autoestima lá em cima. Então primeiramente, eu preciso explicar o que é carboidrato, né? E como que eles vão acelerar o emagrecimento de vocês. Então quando a gente fala de carboidrato, estamos falando, obviamente, de alimentos que você consome que vão interferir no seu emagrecimento. Tanto positivamente, quanto negativamente. E carboidrato, gente... A grande maioria das mulheres tem medo de carboidrato na hora de buscar o emagrecimento, na hora de ter mais saúde. E hoje eu vou mostrar pra vocês que sim, tem carboidratos do bem que vão acelerar o seu emagrecimento, vão ajudar no seu processo de emagrecimento. Viu? Então hoje, eu vou falar justamente sobre esses carboidratos do bem. E inserindo esses carboidratos, eles vão ajudar você a emagrecer mais rápido, a ter mais saúde, a ficar mais saciada, a se sentir bem, a evitar compulsão. Então, doutor Renan, mas um carboidrato vai fazer isso tudo? Ele não vai me engordar? Ah, doutor Renan, mas eu tirei já carboidrato da dieta há muito tempo. Se eu colocar, não vai me engordar? Calma que nós vamos falar sobre tudo isso pra frente, tá bom? Então olha só. Existem cinco. Então nós temos dois tipos de carboidratos. Os carboidratos simples e os carboidratos complexos. Isso mesmo, dois tipos. Então não é porque é carboidrato que eles vão ser todos iguais. Claro que não. Os carboidratos, eles têm estruturas químicas, moleculares e ação no seu corpo totalmente diferente um dos outros. E você precisa sair daqui hoje entendendo sobre esses carboidratos. E já com o que são os carboidratos simples? Os carboidratos simples são carboidratos que a digestão acontece bem mais rápida, a absorção acontece mais rápida, certo? Então, quando esse tipo de carboidrato absorve mais rápido, o que que acontece? Pum! Ele aumenta a sua glicose muito rápido. E quem que aumenta também, consequentemente, a sua insulina? Meninas, insulina é um hormônio que aumenta quando você consome o carboidrato. E essa insulina, quando aumenta muito o pico desse hormônio no seu corpo, dependendo do carboidrato que você come, estimula a gordura corporal, vai te fazer engordar. É anabólico. A gente já conversou bastante em outros encontros aqui sobre insulina. Mas o que você precisa saber sobre insulina é que carboidratos simples, eles vão dar pico de insulina em você. E tudo que dá pico de insulina, estimula a gordura corporal. Você aí, por exemplo, você às vezes durante a semana fez uma dieta, cortou tudo por conta própria. Perdeu aí um quilinho na balança. No final de semana que você vacila, me come um monte de porcaria, um monte de carboidratos simples, que eu vou falar mais pra frente. Então, os carboidratos simples nós temos, na verdade, basicamente, açúcar, farinhas brancas, arroz branco, massas, pães, biscoitos, bolachos. Isso são carboidratos simples. Basicamente, os carboidratos que você... Ai, doutor Renan, mas eu amo uma bolachinha. Tudo bem, mas se você deseja emagrecer, nós temos que trocar essas bolachinhas. Fazer trocas inteligentes. E é isso que eu vou ensinar com os carboidratos do bem hoje pra você. Então, esses carboidratos simples vão aumentar a sua glicose, vão fazer dar pico de insulina, e dando pico de insulina, você engorda bem mais rápido. Então, por isso que no seu final de semana, você come muito errado, segunda-feira você tá 2, 3, 4 quilos acima na balança. Aí você fica aterrorizada. Fala assim, gente, eu engordo muito rápido. Mas por que você engorda rápido? Porque esses carboidratos simples que você tá ingerindo em excesso no seu final de semana, piorou talvez um problema que você tinha, que era de insulina. Tá bom? Então, cuidado com carboidratos simples, porque eles têm uma coisa que a gente chama alto índice glicêmico. O índice glicêmico é a capacidade que o alimento tem de virar glicose no sangue. E virando glicose no sangue, ele estimula muito também a insulina. Então, quanto mais rápido vira a glicose, mais rápido vai estimular essa insulina também. E aí você engorda. Ah, doutor Renan, então agora entendi. Tem carboidrato ruim, do mal, que são os simples, que vão atrapalhar o meu emagrecimento, por conta dessa velocidade da glicose, velocidade da insulina. E aí, nós temos os carboidratos complexos. Então, nós temos duas classes. Os simples, que eu já expliquei pra vocês. E agora, os complexos. O que são carboidratos complexos? Carboidratos complexos são aqueles em que a digestão é mais lenta, em que não vão aumentar muito, não vão dar pico de glicose, não vão dar pico de insulina e vão te dar energia. Ah, doutor Renan, mas existe esses carboidratos? Então, sim, existe. E tá aí dentro da sua casa. Você não vai precisar gastar furtunas pra comprar isso. De jeito nenhum. Tá aí na sua mesa e você não sabe. E esses carboidratos complexos, eles vão auxiliar no seu processo de emagrecimento. Então, esses carboidratos complexos, eles são complexos porque eles... O processo de digestão é mais lento, a quebra deles é mais lenta. Eles têm fibras, eles têm vitaminas, têm minerais. E não somente carboidrato. Quando você pega uma farinha de trigo, por exemplo, que é um carboidrato simples, é só carboidrato ali dentro. Passou o processo de refinamento. Não tem mais nada ali dentro. Não tem fibra, não tem nada. Quando você pega um carboidrato complexo, ele tem fibras. E fibra, você já entende que ajuda no seu intestino. A digestão e a quebra da fibra é bem mais lenta. Então, ele vai te dar energia sem aumentar a glicose, sem aumentar a insulina. Muito, né? Sem ter o pico de insulina. Então, você pode consumir esses carboidratos. Viu? Sem ter que cortar totalmente, apenas aprendendo a fazer trocas inteligentes. Entendido? Então, agora que você já entende carboidratos simples e carboidratos complexos, eu preciso explicar pra vocês, né? O que não são os carboidratos que nós vamos falar aqui. Porque muita gente tá aqui pensando, ai, o doutor Renan vai falar sobre comprar um suplemento caríssimo e tal, blá, blá. Não, eu não tô falando aqui que esses carboidratos complexos, eles são caros. Muito pelo contrário. Você não precisa desembolsar mais do que você já desembolsa no seu almoço pra ter esses carboidratos complexos, né? E eu não tô falando também que você, ai, precisa ir num médico ou nutricionista pra começar a utilizar carboidrato complexo. De jeito nenhum. Você já pode começar hoje. Você é o almoço de domingo. Então, muitas de vocês tendem a tornar as coisas mais complexas do que são quando o tema é emagrecimento. Vocês acham que emagrecer é muito difícil. Vocês acham que ter saúde é muito difícil. Ah, não vou conseguir sozinha. Mas eu tô aqui com você. Todos os dias. Passando essas informações de extremo valor. Basta você pecar. Cada dicasinha que eu vou dando ali. Dicas práticas que você já vai conseguir transformar a sua vida. Então, gente, de nada adianta ficar gastando dinheiro com shakes milagrosos, chá seca barriga, suplementos caríssimos, ir lá comprar farinha de tal e blá blá blá. De nada adianta. Você precisa aprender o básico. Porque é o básico que funciona. Porque se você consome esses produtos caríssimos e o seu básico você não tá sabendo fazer, desculpa te falar, você nunca vai emagrecer dessa forma. Então, você não precisa gastar mais do que você gasta hoje com os tipos de carboidratos que eu vou falar aqui pra você já introduzir a partir de hoje na sua alimentação. O grande segredo, né, do método de emagrecimento, quando a gente fala de um método de emagrecimento que funciona, o grande segredo é tratar a base hormonal metabólica da sua saúde. Eu falo assim, doutor Renan, o que carboidrato tem a ver com a base hormonal metabólica da minha saúde? Você fala assim, nossa, doutor Renan, eu nem sei o que é base hormonal metabólica da minha saúde. Bom, se você quer emagrecer, você precisa entender que talvez você tenha alguns problemas hormonais no seu corpo. Sexta-feira, nós falamos bastante aqui no nosso encontro sobre alguns hormônios. Então, você que estava aqui na sexta-feira, entendeu bastante sobre hormônio, não tem problema, tá? Se você não estava. Porque quando a gente fala de carboidratos, você tem que pensar nesse hormônio que eu acabei de falar, que é a insulina. E colocando carboidratos do bem, você evita estimular esse hormônio, essa insulina. E aí, você, entendendo sobre hormônio, e aí você entendendo que eu preciso tratar a base hormonal metabólica pra você emagrecer, lembre-se, meninas, pra você emagrecer, novamente, você precisa cuidar de alterações hormonais que você tem no seu corpo que atrapalham o emagrecimento. E um desses hormônios, existem vários, tá? E um desses é o controle de pico de insulina. É controlar a resistência à insulina. Se você, mulher, está acima dos 70, 75 quilos, você já começou a desenvolver um certo grau de resistência à insulina. E essa resistência à insulina te faz produzir mais insulina do que precisa, dependendo do carboidrato que você come. Então, vamos supor. Você está aí. Ai, doutor, hoje de manhã eu comi um bolo. E você tem resistência à insulina? Então, uma pessoa normal teria que produzir X de insulina pra dar conta desse bolo. Só que você não é uma pessoa normal. Você tem resistência à insulina. O que que acontece? Você comeu o bolo, pum! Seu pico de insulina é muito maior do que uma pessoa normal. E isso te faz engordar rápido. E entendendo isso, né, você vai começar a entender que, com estratégias 100% naturais, sem precisar de remédio, sem precisar de ir lá na farmácia, de nada disso, com o que eu vou falar aqui, você já começa a controlar esse grande bloqueador do seu emagrecimento, que é resistência à insulina. Com simples estratégias na sua alimentação. Estratégia 100% natural, que eu sempre falo pra minhas alunas. A base é cuidar dos hormônios. E grande parte desses problemas, a gente precisa corrigir na alimentação. Exceto, claro, pensando se você tem um hipotiroidismo, algum problema desse tipo. Mas, se você tem hipotiroidismo, aí tem técnicas específicas. Mas o resto, a gente controla na alimentação. Tudo. Fala assim, não, doutor Renan, não tem problema em tireoide, então eu consigo controlar tudo na alimentação? Sim, de forma 100% natural. Mas, basta você saber como colocar. Porque você não sabe. Por mais que você já foi, já foi em 20 nutricionistas, já foi em 10 médicos, e já sei fazer dieta. Não sabe. Você tem que ter domínio da sua saúde, você tem que ter domínio da alimentação da sua casa. Ninguém tem que ficar dominando isso pra você. Uma vez aprendido, acabou. Você nunca mais vai precisar voltar em médico, você nunca mais... A não ser pra rotina, né? Você nunca mais vai precisar voltar em nutricionista. Então, você fala assim, ah, tô indo, mas usar esse carboidrato, eu vou ficar enjoada. Não, gente. Não quero. Não é questão de monotonia. Se você aprende a fazer combinações com esse carboidrato, com a alimentação saudável, como eu falo pras minhas alunas, tem tabela de substituição, tem troca, você vai ter uma vida saudável com prazer. Porque o segredo é você ter sempre prazer no processo de emagrecimento. Sem prazer no processo de emagrecimento, fica muito difícil, fica muito árduo. Você se pune todos os dias. Então, não tem que ser assim. Emagrecimento tem que ser leve, tem que ser transformador. E com trocas, e saber utilizar toda a alimentação, né? Então, olha, emagrecer é muito simples. É a coisa mais simples que existe em emagrecer. Só que você gosta de complicar as coisas. E com tudo que você tem aí dentro da sua casa, você vai conseguir emagrecer. e ter a saúde que você tanto quer, ter a autoestima que você deseja, felicidade, sentir bem, sentir confortável com a roupa, conseguir olhar no espelho e falar assim, nossa, tô legal, tô feliz, tô bem. Com tudo que você tem dentro da sua casa. O problema é que você também tem dentro da sua casa um monte de porcaria que serve de tentação, e você vai lá, não resiste, você belisca, você come, enfim, e você se auto-sabota. Vamos falar da batata. Então, carboidratos, bom, porque hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre carboidratos que vão acelerar o emagrecimento e que vão ajudar no emagrecimento de vocês. Então, eu não tô aqui pra falar sobre carboidratos ruins, não, porque isso aí a gente vai falar num outro momento. Porque você precisa, nesse momento, saber o que você tem que fazer pra acelerar de uma vez por todas esse emagrecimento. Então, vamos falar sobre batata. Doutor Renan, a batata não engorda? Nós vamos falar de três tipos de batatas. Então, vamos lá. Eu já quero antecipar que nós vamos falar da batata anormal, que você consome no seu dia a dia. Vamos falar da batata doce e da batata iacon. Isso mesmo. Bom, então vamos falar sobre a batata normal. Batata normal. Muitas de vocês começam a trocar, ah, doutor Renan, eu vou parar de comer arroz branco, vou parar de comer pão, vou começar a comer batata normal. Batata normal é um produto que pode ser consumido, é um produto bom, é um produto ruim, posso manter na alimentação, tiro da alimentação. Então, vamos explicar tudo isso. Batata normal, lembra que eu expliquei pra vocês sobre carboidratos simples e carboidratos complexos. Certo? Quando você pega o índice glicêmico, o índice glicêmico, a capacidade que o alimento tem de virar a glicosa no sangue. Então, a batata normal é uma que você, que vai impactar algumas coisas na sua saúde. Bom, por mais que ela seja natural, que ela seja, ah, doutor Renan, você falou que tem que ser natural e tal, então eu vou comer batata. Cuidado com a batata normal, porque o índice glicêmico dela é alto, numa escala de 0 a 100, o índice glicêmico dela é na casa dos 90, então ela vai estimular a glicose. Mas existe uma outra coisa nesses carboidratos que se chama carga glicêmica. Aí é um cálculo que você faz lá com a quantidade de carboidratos e tal, enfim, com a glicose. Então, quando você pega, por exemplo, você precisa comer aí uma quantidade X de carboidratos no seu dia. A hora que você coloca aquilo em peso, ah, preciso comer 200 gramas de batata para bater essa quantidade de carboidrato. Porque, assim, a batata tem água, tem outras coisas ali dentro. O peso da batata inteira não vai ser o peso dela. Por exemplo, você comprou lá um quilo de batata. Ali dentro não tem um quilo de carboidrato. Tem uma certa quantidade de carboidrato ali dentro, porque ela tem vários nutrientes, tem fibras, tem água, enfim. E a batata, quando você vai, às vezes, em nutricionista? Nutricionista calcula pela quantidade de carboidrato. A hora que você vai ver lá, ah, posso comer 100 gramas de arroz branco, mas a hora que você coloca na quantidade de carboidrato, carga glicêmica da batata com arroz branco, você teria que comer em torno de 200, 250 gramas dessa batata normal pra equivaler a mesma quantidade aí de carga de carboidratos. Eu falo assim, doutor Renan, mas se eu comer 250 gramas de batata, vou engordar. Vai engordar. Mesmo. Porque, lembrem-se, o que importa no processo de emagrecimento, pra você que tá aí gordinha, acima do peso, a gente tem que controlar alimentos quando há pico de insulina. E a batata normal, a batata inglesa que vocês consomem, ela tem um índice glicêmico muito alto. Então, ela vai estimular, sim, pico de insulina. Pra quem tem resistência à insulina, não pode ser utilizado. Então, retire batata normal da dieta de vocês. Então, trocar arroz branco por batata é trocar 6 por meia dúzia. De nada adianta. De verdade. Bom, vamos falar agora sobre batata doce. batata doce. Ah, tornece, eu já sei que pode, porque os marombas tudo usa batata doce. Pra emagrecer, eu vejo um tanto de gente postando batata doce. Então, vamos entender a batata doce. A batata doce, ela, sim, é um alimento bem interessante de ser utilizado, porque ela tem um índice glicêmico mais baixo, perto ali dos 50, 60. Quando você pega com a batata normal, é 90, numa escala de 0 a 100. Ela tem fibras, a digestão dela é mais lenta, então ela não vai dar pico. Então vai ser um carboidrato de qualidade que você pode introduzir na sua alimentação e utilizar como fonte de energia. Mas cuidado, cuidado no preparo da batata. Quando você, eu vejo muita gente postando batata doce assada junto com frango, por exemplo, porque ela pega o sabor do frango, batata doce feita na air fryer, quando você assa a batata, a batata tem que ser cozida ou no vapor, ou cozida em água, mas preferencialmente feita no vapor, porque aí preserva todos os nutrientes no vapor, preserva todos os nutrientes dela e ela continua um produto de qualidade. Mas quando você assa a batata, você quebra as ondas de calor ali, o tempo que ela fica no calor, você quebra as ligações de amido que contém na batata doce. Então, ela fica com o índice glicêmico igual ou pior do que a batata inglesa, do que a batata normal. Então, muito cuidado ao consumir batata doce assada, achando que tá fit, achando que tá super fit, saudável, emagrecer. Não vai, por conta de, repetindo, vai quebrar as ligações de amido dessa batata, então ela fica muito mais engordativa. Ok? Então, batata doce pode ser utilizada, tem um índice glicêmico básico, não vai estimular pico de insulina, não vai atrapalhar isso, vai te dar saciedade, mas, desde que seja ou no vapor ou cozida. Vamos falar sobre uma terceira batata, a batata Iacon. Gente, a batata Iacon, ela é incrível. Então, a batata Iacon, ela é uma, eu tô rindo aqui, a batata é essa? Eu nunca ouviu falar. É uma batata que ela era criada aqui na América do Sul, mas na região ali dos Andes. E aí, essa batata, ela foi transportada ali pelo Pacífico e chegou lá no Japão. Então, ela não veio, do lado do Brasil, ela não veio direto para o Brasil. Ela foi cultivada no Japão e tudo, e com a migração dos japoneses, séculos depois, ela chegou trazida pelo japonês, a batata Iacon trazida pelo japonês no Brasil. Olha que loucura, ela era daqui do lado, ela deu a volta no mundo para chegar aqui. A batata Iacon, ela é, tem uma quantidade de carboidrato bem baixa, o índice glicêmico baixíssimo e você pode, então, consumir grande parte do carboidrato que contém dentro da batata Iacon é em forma de fibras. Então, ele não é absorvido. Nossa, doutor, então eu vou comer uma batata que não vai me engordar, não vai aumentar a minha insulina, até diabético pode consumir batata Iacon, porque grande parte do carboidrato dela é em forma de fibra. e fibra não vai ser absorvida, vai ajudar na saciedade, vai ajudar a diminuir a velocidade de esvaziamento do estômago, então você fica com uma sensação de estar mais cheia, mais tempo. A batata Iacon, ela é doce, você pode comer ela crua, é uma estratégia muito interessante para quem tem aquela vontade de doce à noite ou tem compulsão alimentar à noite, você pega ali em torno de 50, 100 gramas de batata Iacon, se você consumir uns 50 gramas de batata Iacon à noite, já vai te ajudar a diminuir a vontade de doce e diminuir a compulsão, ela parece uma pera, ela tem até a textura de pera, a hora que você come ela é crocante e ela vai dar saciedade, ela vai dar todas essas características que eu falei, ela é riquíssima em nutrientes, rica em vitaminas, baixíssimo em carboidrato e pode ser consumida. Então, quem tiver oportunidade, quem tem fome à noite, compulsão à noite, acrescente batata Iacon no dia a dia de vocês, claro, ela, se você cozinhar, ela é adocicada, então, se você gosta de coisa salgada no almoço, talvez não é uma melhor opção, mas, para aumentar a saciedade, diminuir compulsão, ela é espetacular, não tem nada igual. Então, tem um vídeo meu que eu fiz lá no YouTube falando absolutamente tudo sobre batata Iacon, viu? Fiquem atentos, eu fiz um vídeo bem legal sobre batata Iacon. Então, agora que você já entende sobre essas três batatas, a batata normal, batata doce, batata Iacon, como utilizar, benefícios dela, e são fontes de carboidrato. Então, eu quero deixar aqui para vocês uma dica. Começa a acrescentar, ao invés de você consumir aí quatro colheres de sopa de arroz branco no almoço de vocês, coloca aí uma 100 gramas de batata doce, à noite, consome proteína, salada, vegetais, e consome uma batata Iacon, porque vai te dar saciedade, diminuir a vontade de doce. Deu aquela vontadezinha de doce depois do almoço, pega uma batata Iacon, consome, crua mesmo. Então, a dica que eu quero dar para vocês, a dica de ouro é, faça trocas inteligentes, entenda que tem técnica para se preparar essas batatas e assada não é uma opção dentre essas técnicas. Ou no vapor, ou cozida. Começa a fazer essas trocas inteligentes. E aí, eu quero ver se o emagrecimento de vocês não vai acontecer. Ok? Então, eu sei que existem, gente, vários tipos de carboidratos complexos, né? Eu dei os exemplos aqui de batatas, mas nós temos aí a baroa, tem o ian, baroa, ou mandioquinha, ou cenoura branca, dependendo do lugar, ou fiuza, dependendo do lugar que você está. Aí temos a mandioca, aí nós temos a aveia, nós temos cereais, nós temos os grãos, que são carboidratos complexos também, que podem ser introduzidos. mas eu estou aqui para mostrar para vocês que, com o mesmo preço que você gasta para montar um cardápio aí, para fazer sua alimentação, você consome um carboidrato de grande qualidade que vai auxiliar e acelerar o seu emagrecimento. Então, ele acelera o emagrecimento por quê? Porque um dos piores problemas para bloquear o seu emagrecimento e te fazer engordar rápido é pico de insulina dependendo do alimento que você faz. e esses alimentos não vão deixar isso acontecer e vão te dar muito mais saciedade. Então, começa a colocar isso no dia a dia.